Muita gente está fazendo a seguinte pergunta hoje, qual é a possibilidade de trabalhar em casa? Algumas empresas estão fazendo essa opção, mas é importante observar o que diz a lei trabalhista sobre esse assunto. Gorete Santos vai nos ajudar nessa tarefa, fala ao vivo aqui no Jornal do Piauí a respeito deste caso. Lembrando a você que nos acompanha, que é interessante você refazer contrato de trabalho com o seu empregador caso você precise dessa opção, ficar em casa em tempos de coronavírus. Gorete Santos, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente vai trazer essas informações, tentar tirar as dúvidas diante da recomendação de muitas empresas para que os profissionais passem a trabalhar em casa nesse período da pandemia. Também servidores, vários aqui no estado do Piauí, já estão exercendo esse tipo de função. E a gente vai conversar, portanto, com o advogado Sigifreio Moreno, trazendo para a gente essas informações, tirando as dúvidas dos telespectadores acerca dessa, diante desse quadro, na verdade, como que se comporta o mercado, no caso do profissional prestes a trabalhar em casa. É preciso um contrato? Como é que rege, a partir de agora, esse tipo de atividade? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, em primeiro lugar, precisa se destacar que o home office ou o teletrabalho hoje está previsto em lei. Há uma expressa previsão na consolidação das leis do trabalho, depois da reforma trabalhista, a possibilidade de o empregado trabalhar em casa, produzir em casa. Portanto, essa situação que nós estamos vivendo hoje já está prevista em lei. Um segundo detalhe muito importante. A lei fala que o contrato deve ser formalmente alterado por escrito. Há necessidade de alteração do contrato de trabalho por escrito, prevendo essa possibilidade de o empregado trabalhar em casa. Só que nós estamos em uma situação excepcional, digamos assim. Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma situação que demanda que atuemos de um modo diverso, entendo eu, perfeitamente possível. O que eu quero com isso dizer? É possível o empregado, a empresa, permitir que o trabalhador, mesmo sem essa alteração formal no contrato de trabalho, mesmo sem essa alteração por escrito das regras do contrato de trabalho, permita que o trabalhador trabalhe em casa, produzindo em casa, em circunstâncias específicas, mediante o controle da empresa em alguns casos, mas ele possa fazer isso de modo excepcional. Até porque, no contrato de trabalho, no direito do trabalho, vija aquele princípio do contrato realidade. Vale o que ocorre na realidade dos fatos, mesmo que isso esteja previsto de modo diferente, de modo por escrito, de modo diferente. Diante dessas circunstâncias, quais seriam as medidas para garantir os direitos, tanto do empregado como do empregador? Questão da carga horária, o ponto eletrônico, como controlar tudo isso? É importante dizer que, mesmo diante desses casos de teletrabalho, home office, todos os direitos do trabalhador são preservados. As obrigações da empresa para com ele e dele em termos de produção para com a empresa. É claro que nós vamos estar diante de situações excepcionais, como a dificuldade na fiscalização, por exemplo, da jornada de trabalho e do controle de ponto, porque há necessidade, por exemplo, de controle remoto desse ponto, se for o caso. Mas o patrão vai exigir produtividade, vai fiscalizar quanto a isso, o empregado em que pese estar trabalhando em casa, deve continuar com essa produtividade e há casos, Goretti, em que a produtividade até aumenta, os gastos são reduzidos e a produtividade aumenta. Mas a preservação dos direitos dos trabalhadores, as obrigações de todas as partes envolvidas no contrato de trabalho, esses vão estar sendo preservados. No caso do profissional não contar em casa com esses dispositivos, na verdade, não ter diante dele um computador necessário para cumprir aquela função específica, é obrigação da empresa, então, fornecer esse equipamento enquanto esse funcionário estiver trabalhando em casa? O risco da atividade econômica continua a ser da empresa, é a empresa que deve disponibilizar todo o equipamento necessário para que o empregado atue em casa, ele não deve assumir essa responsabilidade, essa é da empresa. Então, na verdade, a recomendação é essa, seria uma questão mais de bom senso nesse momento entre ambos os entes aí do mercado, empregador e empregado, já que pode dispensar esse contrato, né? Exatamente, nós estamos, como eu mencionei há pouco, diante de uma situação excepcional, de uma pandemia, pequenos ou grandes ajustes precisam ser feitos, o bom senso deve falar mais alto, as empresas, e nós já estamos acompanhando a realidade de várias empresas, elas estão conscientes dessa preocupação, desse dever, estão conscientes da necessidade de evitar aglomeração de empregados em qualquer locais e principalmente, obviamente, no âmbito da empresa e elas já estão disponibilizando essa possibilidade que os empregados atuem em casa, dispensando-os do comparecimento à empresa e isso vai trazer, tenho absoluta certeza, resultados concretos, positivos, tanto para os empregados como para as empresas, porque nós estamos diante de um problema muito sério de saúde pública. Muito obrigada, advogado Cid Frói Moreno, tirando as dúvidas aqui da gente, e claro, né, Joelson, ele falava das aglomerações, tanto na questão das empresas, a gente tem batido nisso, repercutido muito essa questão também das aglomerações na rua, muitos funcionários que fazem o deslocamento dentro do transporte coletivo, que é uma outra área também, muito complicada, porque as pessoas estão ali aglomeradas, não tem como se distanciar uma das outras, então todo cuidado neste momento é pouco. Joelson.